Muito bem, começar por ela aqui, qual é o teu nome? Águida, Águida. Águida de quê? Águida Marinho. Águida, pra você, como é que foi, o que que significou pra você também prestar essa homenagem aqui ao Carvalho Júnior? Eu me sinto muito honrada, por mais que eu não tenha conhecido ele pessoalmente, mas só de ouvir essa história, eu fico fascinada e interessada mais. E quando a professora me fez o convite, eu fico muito honrada e poder prestar essa homenagem a ele, porque só de ouvir a história dele, a gente vê que ele foi um grande homem, e ficou marcado na história. Maravilha. Qual é o teu nome? O meu Felipe. E você? Como é que foi ali recitar, né, poder falar? Foi vocês mesmos que escreveram isso aí? É dele no caso, né? Isso, era tudo dele, já tinha sido feito por ele, e assim, foi uma homenagem incrível, eu queria agradecer a todos os presentes, e também foi uma homenagem, assim, especial para o nosso diretor, o querido diretor. Legal, uma cara. Tudo bom? Qual é o nome? José Silva. José Silva, e você? Como é que você se sentindo participado dessa homenagem hoje? Mesmojado, né, porque o Carvalho Júnior foi uma pessoa muito especial pra todo mundo. Você chegou a conhecer ele? Não, pessoalmente não. Aí, a gente foi, fizemos o poema da nossa autoria mesmo, pra ser apresentado agora pouco. Aí, eu fiz o anjeado, só vou agradecer a todos. E o teu nome? Miquel S. Miquel S. O que? Abelso. Miquel S. É interessante saber que, assim, lá na escola Gonçalves Dias, ele pôde fazer um pouco da história dele lá, né, e aí como é que é pra vocês terem essa influência positiva, né, no campo da literatura, né? Miquel S. É realmente bom, né, porque uma pessoa tão especial tem que ser lembrada, né, na escola principalmente. Aí, lá tem os livros dele separados, tudo. Ele é lembrado constantemente lá e isso incentiva a gente a criar e a sonhar também, porque nunca podemos desistir das nossas coisas. Miquel S. Verdade. Show de bola. Obrigado aí, galera. Falar aqui com a gestora também da escola. Eu queria que você falasse um pouco aí do Carvalho Júnior e dessa homenagem que vocês vêm prestar, né, a escola, que ele também foi gestor e deixou um legado lá também, né, e acaba incentivando a juventude a entrar nesse mundo da literatura, né? É, nós não poderíamos... O seu nome? O meu nome é Lourdes. Lourdes de? Lourdes Pereira. Pereira, obrigado. Eu continuo sendo a gestora atijunda do Centro de Ensino Gonçalves Dias e nós não poderíamos deixar de hoje estar aqui prestando essa homenagem ao nosso amigo, companheiro Carvalho Júnior. Foram anos maravilhosos, nós só fomos parceiros, companheiros, amigos e a escola não poderia deixar de estar aqui hoje, né, homenageando o Carvalho, ainda mais que é o dia do aniversário dele. Exatamente. E com esse concurso de poesia que foi feito, né, que hoje, com o Instituto criado pela sua esposa, né, e a escola não podia deixar de se fazer presente aqui para homenagear. Maravilha. Obrigado.